A dengue no DF, sete pessoas já morreram este ano na cidade. Erika Blaney está de volta. Assunto que não pode ser deixado de lado, a doença tem se espalhado no Distrito Federal e o número de mortos não para de crescer. Segundo o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde, já são sete mortes no Distrito Federal. Quatro vítimas tinham entre 60 e 69 anos, três mais de 80 anos de idade. Duas mortes foram em Ceilândia, uma no Lago Norte, outra em Samambaia, duas em Sobradinho II e uma em Planaltina. Foram confirmados até agora 897 casos de dengue com sinais de alarme e 42 casos graves da doença. Em comparação com o mesmo período do ano passado, o número de mortes é menor. Em 2021 foram nove, este ano sete. Agora, em número de casos suspeitos, houve um aumento este ano de 466%. Em 2021 foram registrados 9.289 casos e este ano 59.555 casos suspeitos da doença. Com relação à situação da doença nas regiões administrativas, Ceilândia apresentou o maior número de casos prováveis, com 9.730 casos. Samambaia teve 4.831, Planaltina 2.981, São Sebastião 2.963 casos e Taguatinga 2.914 casos. Estas cinco regiões administrativas representam quase metade do índice da doença, 44,4%. A dengue mata, esse mosquitinho é danado e é preciso que a gente faça a nossa parte. Então, você que mora em casa, tem um quintal grande, cuidado com água parada. E faça essa mesma advertência para o seu vizinho, vá lá bater um papo com ele, fala Amigão, faz sua parte aí que eu estou cuidando da minha aqui, para a gente ficar livre desse mosquitinho que eu repito é danado e pode matar. O avanço da doença em Brasília, no Distrito Federal, esse ano é enorme, enorme. A Secretaria de Saúde, a Vigilância, vem trabalhando muito para conter, mas vem tendo muito trabalho também para conter esse mosquitinho danado e difícil. Então, faça a sua parte.